Olá, meus amigos! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Esse vídeo é ainda um corte do bate-papo esportivo, não, do papo reto que fizemos quarta-feira à noite com Silvio Luiz Borba, Kuk, ex-jogador de futebol, e o homem fez revelações importantes e inéditas da sua chegada aqui para o Clube Náutico Caparibba. Um resumo da sua passagem pelo Náutico como atleta vencedor, muitos gols, mas Kuk mostrou mágoa de determinados dirigentes do Náutico. Kuk revelou como chegou no Náutico, revelou as brincadeiras que recebeu do seu nome, que leva na esportiva até hoje, e revelou que parou de jogar futebol por desgosto. Mas por que, Kuk? Porque realmente isso aí é ele que vai contar para todos vocês. Peço que quem não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos e aperte o sininho para receber notificações do nosso canal. Nesse clima de Copa do Mundo, mais um corte da bela entrevista com Kuk aqui no nosso canal WA Repórter 100. Senta, pega a pipoca e acompanha. Diz uma coisa, me diz uma coisa, o teu primeiro salário do Náutico, quanto foi, Kuk? Você pode falar? O meu salário era R$ 3.600,00. Então já deu uma evoluída de R$ 1.600,00 para R$ 3.600,00, né? Não, R$ 1.200,00 para R$ 3.600,00 eu, sem dúvida nenhuma. Foi o maior salário até hoje, R$ 1.200,00 e... E eu peguei, não posso deixar dizer, R$ 500,00 de luva. R$ 500,00 de luva. Essa foi minha luva dentro do Náutico, R$ 500,00, né? R$ 500,00. Nunca, não peguei nada, nada. Se alguém... Eu fico escutando histórias... E tinha empresário já? Esse empresário, você estava sozinho, né? É, esse empresário me trouxe, só que daí ele me enganou também, já no segundo mês. Como? Porque a minha tia estava para vir para cá, no carnaval. E aí eu aluguei um apartamento ali na frente do Marotel. Era o Edifício São Sebastião, se eu não me engano. E aí, cara, eu dei R$ 800,00 para ele. Para ele dar de calção, não, do primeiro mês. E o negócio do carnaval chegando, a semana chegando e nada. Eu vou botar meus fios aonde? E o Júlio Espinosa viu aquilo, pô, que eu estava meio aperreado o negócio. E me chamou para conversar e eu expliquei para ele. E aí eles me colocaram aí no... A minha tia ainda ficaram... Foi na época que tinha parceria ainda. Passava na frente daqui do Jangadeiro. A minha tia ainda ficava num local privilegiado aí. Ficou no Jangadeiro. E aí, meu velho, quando ele aprontou isso aí, eu já não quis mais saber do empresário também. Peraí, então ele pegou os R$ 800,00 e não fez o acordo lá? Deixou lá. Minha tia, eles iam ficar... Porque eu morava no hotel ainda, né? Morava lá no hotel São Domingos e eu precisava deixar eles em algum local. E aí, graças a Deus, o Júlio foi, falou com o pessoal e o pessoal era amigo ali dos direitos São Domingos, né? De Paulinho, falecido Paulinho. E aí ficou ali. A minha tia, eles ficaram ali e eu larguei esse empresário. Depois, ele queria... De todo jeito que eu saísse do Náutico ali, eu disse não, não. Eu não quero mais nem conversa, nem... Aí fiquei sozinho. Fiquei sozinho e continuei a minha vida aqui o ano inteiro, né? Olha aí, um depoimento exclusivo aqui de Kuk. Quando chegou para o Náutico, pegou R$ 500,00 de luvas e um salário de R$ 3.600,00. Que foi o maior da carreira, acredito, não foi, Kuk? Naquela época? Sim, sim. Eu ganhava no Ipiranga, no Palmeirense, quando eu fui goleador da segunda onda em 95, era R$ 400,00. E aí fui para o Ipiranga de Erechim, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tite, né? Aí foi R$ 1.200,00. Então, esse R$ 1.200,00 foi o maior salário, né? E eu, pô, daquele jeito, ali naqueles meios ali, eu disse que eu não queria mais jogar futebol porque não dava mais, entendeu? Não tinha mais... Jogar por R$ 400,00 é por amor. É, e fui goleador, né? 22 gols na segunda onda. E eu não sei aonde, eu sempre falava para a avó e às vezes eu digo para a Valência, eu não sei, sinceramente, onde é que esse dinheiro dava cria, porque eu conseguia sair, fazer festa com a gurizada, não entendo. É verdade. Sempre estava no meio das confusões. Mas não me levou a nada, né, velho? É uma vida vazia, né, cara? Eu achava que tinha tudo, estava ali, estava satisfazendo o meu eu, mas por dentro, né, era um derrotado, na verdade, né? Ô, Kuki, quando você foi anunciado pelo Nautica, a gente estava num debate na Rádio Clube na época, e eu lembro o saudoso Roberto Queiroz, né, que ele era um gozador também, né? Isso. E o Sport tinha acabado de contratar um lateral chamado Kiko. É, exato. Aí o Roberto disse, olha, vai ser Kuki do lado e Kiko do outro. Isso, é. Aí o Roberto disse, e quando esse rapaz do Nautica chegar ao estrelato, eu não quero nem ouvir a torcida, o estádio todo gritando, Kuki, Kuki. É, era legal. E ele fez uma previsão fantástica, porque realmente vimos esse grito da torcida do Nautica, mas muitas e muitas. Você lembra do Kiko, lateral do Sport? Kiko, né? Lembro, lembro. E aí o Léo Medrado também brincava, dizia, já pensou no meio do campo com Dal, Kuki e Chora. Meu velho. Aí era tudo na brincadeira, né, velho? Ele disse, é legal, uma época boa, sabe? Agora, você vê, hoje em dia, se é capaz de o cara fazer uma brincadeira dessa aí, o cara ser... Ave, Mário. ...decrado, né? É verdade. Não sempre, hoje mesmo, eu estava na Câmara, lá na cerimônia do Padre Arlindo, que recebeu o título de cidadão do Recife. Aí o pessoal da polícia, aquele pessoal que conheço, já conheço o Padre Arlindo, né, de outros carnavais ali, que a gente sempre convida, eu e a Vanessa para ir lá distribuir as cestas básicas, né, que ele faz aquela ação toda bonita. E aí o pessoal da polícia aí, o cara mandou a foto para o irmão dele, tricolor, aí ele me mostrou a mensagem. Aí ele, seu Kuki, seu Kuki é eu. Eu dei risada, porque é legal essas brincadeiras, um colega meu também, sabe? Eu levo tudo na brincadeira. Do programa, deixa eu te perguntar, foi triste para você sair do Nautico e defender o Santa Cruz? Como foi aquela história, hein? Assim, eu fui muito bem recebido lá, os funcionários, inclusive até hoje, né, quando eu vou no Arruda, sempre me trato muito bem, né? O que foi ali, Welito? O Nautico estava mal, certo? Em dez jogos, todas as vezes, Welito, que o Nautico me usou, que os jogadores me usavam, eu fui artilheiro ou vice de competição. E naquele negócio ali tinha algo diferente. Tinha um funcionário do Nautico, e hoje a gente dá risada junto, e ele dizia, tu não vai fazer gol. Esquece. Os caras estão chegando e estão, ou chutando em gol, esquece, não estão dando a bola para você. E eu dizia que nada, pô. Eu era burro, né? Eu não levava para essa maldade. E aí hoje a gente dá risada, e eu digo, realmente, tu tinha razão. E eu recebi uma assistência de Marcelo no jogo do Paraná aqui, eu chutei e o goleiro tirou com a ponta do pé. E eu passei dez jogos sem chutar uma bola a gol. E quem era o culpado era o CUC. Entendeu? Quem era o culpado das derrotas era o CUC. Aí a pressão da torcida caiu em cima do presidente. O presidente fez o quê? Simplesmente, vamos tirar a pressão. E me mandou lá para o Santa Cruz. E eu fui. Fui, né, com muito gosto. Fui muito bem recebido pelo pessoal lá. E o salário do Nautico pagando o salário? Com meio a meio. Meio a meio. Fui muito bem recebido lá pelo pessoal do Santa Cruz. Funcionários, então, nem se fala, jogadores. Infelizmente, a gente estava engrenando. E aí o Marcelo Passos e o falecido Piauí foram para o Atlético Parnaense. Aí desmontou todo o nosso time. Porque aquele time hoje, do Santa Cruz, se pegar aquele time lá e botar de costas hoje numa Série B dessa aí, aquele time do Santa, hoje ele chega entre os quatro. Se botar ele de costas, jogando de costas. Aquele time que tinha Nildo. O time era piada. E, infelizmente, o Carlinhos Paraíba. Infelizmente, saíram duas peças que foram fundamentais. E foi o Marcelo Ramos e o Piauí foram para o Atlético Parnaense. Mas foi muito bem recebido lá. Entendeu? Tanto é que no ano seguinte eu volto para o Nautico. E aí o pessoal já estava, na verdade, tipo, já encerrando a minha carreira. Tanto é que eu parei de jogar bola de desgosto. Em 2009, eu tinha feito toda uma preparação aqui. E foi quando eu fui renovar lá no Nautico. E aí ia jogar tranquilo. Não tinha vício nenhum, não bebia nada. E aí o pessoal queria me dar cinco mil reais. E aí eu disse, não, muito obrigado. Vou parar de jogar e eu vou esperar mais um pouco e vou trabalhar no Nautico, que era o que eu sempre queria. Na verdade, depois de parar. E aí foi que eu parei. Parei por desgosto mesmo de jogar bola. Tanto é que... Eu estou tentando, né? Estou tentando ir. Faz três anos que eu não jogava bola. E aí esses dias eu fui jogar bola lá com o pessoal. Fui jogar. Mas assim, hoje... Eu quero voltar a jogar, sabe? Quero jogar bola, favorizada. Mas eu não me animo assim mais, sabe? Não tenho vontade. É até triste falar isso. Mas eu estou tentando criar. Criar coragem, né? O pessoal da banca lá, na segunda-feira, lá. Para tentar, tentar voltar. E fui esses dias, mas já faltei um mês, sabe? Não é... É muito complicado. Porque eu parei... Do que eu tanto gostava de fazer, eu parei de jogar por desgosto. Minha nossa senhora. Você está dando depoimento agora inédito, viu? Ninguém... Eu não lembro de ninguém que informou isso, não. Você ganhava um salário, ídolo do clube, maior nome do clube, responsável por gols e mais gols. E, de repente, você com o salário aqui, o cara desse toma o salário aqui do menino do Júnior. Isso. Foi basicamente... Foi basicamente... Justamente para não... Para não aceitar. Mas, mesmo assim, eu falo para o pessoal. E tudo que o pessoal faz, negócio de... Eles acham que o meu amor pelo Náutico, ele aumenta. Ele só aumenta. De todas essas coisas que fazem, sabe? Que fizeram, né? As pessoas passam e o clube fica, né? É, exatamente. E o clube fica. Hoje, né? Assim... E o meu amor pelo Náutico, ele só aumenta. Independente de vitória, derrota, empate, isso aí faz parte. O importante é o sentimento. O sentimento da gente, o que a gente fez dentro de campo, né? E continua fazendo fora. Fora aí de ajudar. Em questão de atletas, né? Dos atletas que vêm, atletas de base, que é muito complicado hoje em dia, né? Porque tem um empresário por trás. E aí o empresário fala mais alto até do que o pai do atleta, né? E o atleta se acha, ele acha que sabe tudo, né? Mas, por vezes, o empresário tem empresários aí que nunca pisou num campo de futebol, na verdade. Pra fechar, lenda ou verdade? Que eu sei de algumas coisas, mas aí a gente... Eu vou deixar você responder. Lenda ou verdade que você quase foi pro esporte? O esporte, ele sempre... O Elton, eles sempre trataram isso com muito profissionalismo comigo. Você não ouviu dizer que o Hulk tava em tal restaurante jantando com o diretor do esporte. Eles sabiam do meu amor pelo Náutico, né? Então eles sempre trataram isso de uma forma muito profissional. Muito profissional mesmo. A minha esposa, né? A Vanessa diz, tu preferiu ser ídolo a ser rico. Quando eu conto as histórias pra ela, né? A questão de valores, daí ela diz. E eu digo assim, eu não me arrependo, né? Porque eles sempre me trataram assim com muito profissionalismo, né? O pessoal, os diretores mesmo, assim, do esporte. Os caras sempre, quando vem e me vem, vem conversar. O pessoal da época antiga, esse pessoal agora. Então é um respeito muito grande. Teve proposta na época do Vanderson e na época do Gustavo do B, né? Teve, teve, sempre teve. Mas você nunca se falou assim. Quando você fala assim, ficar rico, então foi muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo. Era muito dinheiro, logo no início aí mesmo. Era muita grana, não vou falar em valores, sabe? Mas era... Era questão... Era... Era surreal. Na verdade. Mas como a Vanessa disse, eu preferi ser ídolo do que ser rico. E por isso, acho que também aumenta o desgosto de você não ter sido valorizado no final da sua carreira. É, também. Tem tudo isso, né? Mas aí passou, né, o Elito? Passou. E agora a gente vai construindo uma vida assim ali no Náutico e fora do futebol, né? Você tá com quantos anos, Kuk? Tenho 51. 34, 71. E é 51, rapaz. Chegou aqui com 29. É um pernambucano. Nessa brincadeira aí, eu já perdi as contas. Artilheiro de quantos campeonatos? Três. São quatro atletas, né, velho? Ou três atletas que são três e tem um que é quatro, né? Não sei se é traçaia que foi quatro vezes artilheiro. Eu acho que foi traçaia. Eu acho. Carro no fim do ano já ganhou uns quatro, não foi? É. Muito ali da Globo. Tu vê, o campeonato era tão valorizado, né, Wellington? A gente... Os prêmios ali eram carro, televisão, né? Pra quem era da seleção do campeonato. Era muito bom, Paulo. Valeu, gente. Aí mais um corte da bela entrevista com Silvio Luiz Borba, o Cook e jogador do Clube Náutico Capibaribe. Vamos deixar o link do programa completo aí pra você. Se quiser acompanhar na hora do almoço, fica lá ouvindo que ele conta muita coisa interessante da sua carreira como jogador de futebol. Outra coisa, outra informação importante pra você que acompanha o nosso canal. Se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos. Nosso canal está em pleno crescimento e isso é muito importante pra que a gente possa crescer, eu e você, juntamente com o nosso canal. Canal simplesinho, mas bem informado. Valeu, gente! Tchau, tchau!